Oi, oi Simers! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Já começamos o nosso episódio como? Desse jeito, gente. Arthur chororou. Ele tá totalmente desconfortável porque o tempo mudou, né? Ele precisa tomar remédio, ó. Tá ficando doente do clima. Ainda bem que eu já tenho aqui o remédio pra tomar. Tem aula daqui 40 minutos, gente. Nem vai dar tempo dele comer, eu acho. Vamos aqui, ó. Come rapidinho. Pega uma porção. E, ó, apareceu um desejo aqui. Ser amigável com a Eliana. Bora fixar. E, gente, consegui passar as fotos, tá? Depois de não esquecer ontem, né? No último episódio. Deixei um post-it aqui no meu monitor. Pegaram as fotos com o Theo e eu peguei, gente. Ó, enquanto ele come lá, vou mostrar pra vocês. Olha isso. Gente, tudo pra mim. Sério. E eu preciso tirar a foto do Arthur também, gente. A gente não tem nenhuma foto, né? A gente esqueceu de pagar a nossa conta. Dá tempo antes dele ir pra escola, será? Não vai dar tempo, gente. Bora pra aula. Depois, a hora que eu voltar, não posso esquecer de pagar as contas. Gente, já cheguei. Já coloquei aqui pra ele avaliar os redores. Por quê, gente? Vamos ver se agora ele consegue encontrar o quê? Gente, não notou ninguém interessante. Apareceu de novo que ele não encontrou ninguém interessante, gente. Mas tá bom. Vai no seu tempo, né, Arthur? E venha pra cá. Tá chovendo aí fora. Você vai estudar aí fora na chuva, né? Fala sério. E eu preciso que você jogue futebol americano com alguém. Pode ser com a Helena. Se a Helena topar, né? Ele tá aqui estudando pra sua prova. Acontecem as provas toda sexta-feira, né, gente? Então, ele tá aqui estudando tranquilinho. Gente, não vai dar tempo de ele jogar futebol americano com ninguém. Eu coloco ele na hora do almoço pra fazer isso. E, deixa eu ver, ele tá bem tranquilo, gente, as necessidades dele. Então, tá de boa. Tá entrando pra aula agora. Nossa, gente, pouco aluno, hein? Gente, ele não vem mais com uniforme. Agora ele vem de roupinha comum, gente. E é isso. Vai começar agora a nossa aula. Deixa eu ver a aula do que que é. Aula de estudos sociais, gente. Tá, gente, já é hora do almoço. Eu vou colocar pra ele tirar uma selfie, gente. Porque a gente não tem foto dele, né? A gente tem que guardar a foto dele assim como o do Theo. Ó, gente. Mega gato. Tá louco, gente? Muito gato. Olha isso. Olha isso. Muito gato. Sério. Muito gato. Pronto. Agora nós temos fotinhas também, né, gente? Fotinhas de todo mundo aqui. Ué, sobrou mais fotos aqui? Preciso colocar todas aqui, gente. Vou colocar ele pra jogar futebol americano com alguém, ó. Com a professora, se ela topar. Eita, gente. Tá chuvando lá fora, hein? Tá até trovejando, gente. Olha aqui, ó. Está no verão, mas tá com tempestade, né? Chuva de verão, gente. Arthur e sua bola de futebol americano nova, dourada, que ele ganhou no campeonato, gente. Ixi, ele acertou uma bolada na professora. Meu Deus! Gente, hoje é o dia das carreiras aqui na escola, então, bora lá acompanhar ele pra ele ver o que que vai ter, né? Pra ver se ele quer ser médico mesmo. Com certeza, esse dia das carreiras ajuda muito, gente. A gente participou com o Theo também e foi muito legal. É muito legal ter isso nas escolas, né? Então, eles têm no jogo também. Gente, muito top. Olha que chuva que tá aqui, gente. Corre aqui pra dentro, pelo amor de Deus. Vamos perguntar aqui sobre detalhes da carreira. Aqui, o que que é, será, gente? Eu consigo ver? Eu já vim e não lembro. Não, ó. A gente não consegue ver o que eles são. Tá vendo? Eles só usam roupas, ó. Será que essa é médica? Essa aqui deve ser médica, gente. Ô, gente. Estávamos aqui, né? No nosso dia das carreiras. E a Helena mandou uma mensagem para o Arthur. Ei, querido, você está ocupado? Eu sinto sua falta e quero te ver. Responde. Que foi isso, gente? Gente, já posso ficar imaginando que vão ter crianças? Já. Não posso, né? Mas já estou como, né? Já estou como. Animadíssima. Já estou imaginando os filhos, a casa no futuro. Socorro, meu Deus. Ô, gente. Acabou aqui o dia das carreiras. E hoje, ele não tem futebol americano. Então, o que a gente vai fazer? Cumprir aqui essa missãozinha de praticar o futebol americano com a bola, com a teacher. Se ela topar. Né? Hoje ela não tem. Ele não tem futebol americano. Então, dá para eles ficarem brincando aqui. Rapidinho para cumprir. E aí, a gente já vai para casa, gente. Porque ele precisa o quê? Pintar seus quadros, né, gente? Pintar os quadros. Porque ele não fez mais e precisa fazer, né? Ô, gente. Voltamos aqui, né? Da escola. E eu vou ligar. É... Para... Para mãe, pai e irmão do Arthur. Para vir aqui já, gente. Porque eles... A Penélope nunca veio aqui, né? Então, vocês tratem de vir, gente. Venham aqui. Enquanto isso, você come uma comidinha? Todos estão vindo, gente. A porta está aberta? Está aberta. Come uma comidinha? Porque depois... Ai, gente. Olha lá. A conta. Apareceu que a conta vai ser desligada. Vem apagar, pelo amor de Deus. Come a comida. Pode entrar, família. Está aberto, viu? E ele precisa fazer quadro, gente. Paga a conta. Come e vem fazer quadro. Pelo amor de Deus. Ele já aqui pagou a conta, gente. Lá se foi. Doze mil, né? Muito triste. E olha isso, gente. A Penélope já veio o quê? Veio na casa de rico fazer o quê, né? Ir na banheira, gente. Ir na banheira. O quê, né? Ela aproveita. Olha lá. Outro lá, gente. Nossa, que computador top. E o Leandro, gente? O Leandro não veio? Eu não vi o Leandro entrar. Alguém viu? Eu não vi, gente. Eu acho que o Leandro não veio. O Leandro veio sim, gente. Olha o Leandro aqui. Eles vêm aqui e querem aproveitar o quê? Coisa de rico, gente. Coisa de rico. Coisa de rico. Vamos lá. O Arthur está terminando de pintar aqui o quadro, tá? Agora ele precisa fazer lição de casa. Ele pode jogar uma bolinha com o pai dele, né? Ó, gente. Se as contas continuarem a vir doze mil, ó. A gente consegue pagar só mais uma vez. E ainda a gente não consegue comprar mais nada, né? É esse dinheiro aqui limitado só para aluguel da casa, gente. Eu espero que a gente consiga pagar. Ah, lá vai a Penélope ver se a casa está tudo em ordem. Ver se ele está mantendo tudo certinho a casa. Ó, gente. Esse quadro deu bom. 592 simônios. Quase 600, hein? Super tranquilo. Ainda bem. Ó, gente. A gente pode vender essa outra bola aqui, ó. 50 simônios, ó. Ó, o Arthur, gente, veio fazer um quadro sozinho aqui. Então deixa ele fazendo. E olha aqui. Nossa, filha, essa casa está um nojo. Vou fazer o quê? Vou limpar. Ai, gente. E esse tel? Ó, e como a gente tem fotinhas novas, eu já vou fazer o quê? Colocar aqui no nosso mural, ó. Eu vou encher essa parede de fotos. Gente! Calma aí. Calma. Para tudo. É muita informação, gente. Ei, bonito. Estou com vontade. Quer passar um tempo juntos? É Helena, gente. Bora! Gente, chegamos aqui. Olha o que apareceu. Sair com o amante. É a casa dela isso aqui? Calma. Cadê ela? Zavala. Não, gente. Não é a família dela, ó. Ó, aqui tem um Zavala. Quem é? Jovem adulto? É, gente. Eu acho que é a casa dela aqui, ó. Eu acho que é a casa dela. Enfim, gente. Não sei se é a casa dela. Ela chamou a gente para vir para cá. E a gente veio, né? Ô, gente. Ó, a família toda aqui é Zavala, ó. Nossa, é irmã ou é filha da Helena? Gente, que confusão. Mas calma. Vamos fazer umas interações com ela. Ó, desculpar-se do quê? Será que eles brigaram? Será? Vamos se desculpar, então. Quem é você? Será que é a mãe? Vamos fazer uma apresentação para a mãe, né? Ó, gente. Eles estão com uma barrinha aqui, ó. De relacionamento. Não sei quando aconteceu, que dia aconteceu, mas a barrinha de relacionamento ali tem ticozinho ali, viu? Então, vamos aqui continuar com as interações, né? Ela subiu? Nossa, ela veio para o quarto, gente. Ela veio para o quarto. Vamos continuar aqui, ó. Abraçar. E a mãe vem junto, gente. Gente, ela tá grávida. Ela tá grávida. Gente, parece que ela tá grávida, né? Será que ela tá? Pelo menos parece, gente. Quando a barriga fica assim, significa que ela tá grávida, né? Mas eu acho que não. Vamos aqui continuar a conhecer ela, ó. Ver se ela tem emprego. Ó, gente. Parece que não tá fluindo muito, não. Ai, gente, eu vou para casa. Ó, ela tá querendo dormir. Eu acho que não tá fluindo muito, não, gente. Ela foi dormir. Bora para casa, então. Não gostei, gente. Parece que não deu liga, não. Enfim. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história, né? Nós voltamos aqui para casa, gente. E nossas necessidades estão bem tranquilos. Ó, gente. O Leandro tá aqui ainda. Ele tá preso? Não consegue sair da piscina? Não, né? Ele só não quer sair mesmo. Oxe, que susto. Tá, vou colocar ele aqui para fazer a lição de casa. Deixa ele aí nadando, né? Como as necessidades dele estão tranquilos, eu coloquei ele para fazer a lição de casa. Que se não amanhã ele não vai... Ai, gente. Eles estão aqui ainda. Ó, Penélope, Contel. Por isso. A porta não tá trancada, viu? Vocês podem ir embora o que vocês quiserem. Penélope ajudando aqui a Arthur na lição de casa, como nos velhos tempos, né? Agora ele veio fazer a lição de casa, gente, aqui fora. Terminar de fazer a lição de casa aqui fora, né? Esse arzinho tá mega calor, né? Bom, gente. Ele terminou. Vou colocar para ele tirar, sim, um cochilinho, para ele não ficar com tanto sono na escola amanhã. Não custa nada tirar um cochilinho, né? E é isso. Família, vocês não vão embora, não? Ah, ó. Acabaram disso. É porque eu falei. Obrigado por sair comigo. Eu vou falar com você mais tarde. Ok. E é isso, gente. Vou deixando ele dormir aqui. Logo tem aula também. Ele vai cochilar bem pouquinho mesmo. E é isso, gente. Vou encerrando o episódio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal se você não foi inscrito, hein, gente? E deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando da nossa série, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.